Estão aqui na Free Fire Mania, vamos ver as novidades que vão ser da atualização de junho de 2020 no Free Fire. Aqui diz, salve sobrevivente, decidimos nos adiantar um pouco e contar para vocês todas as novidades que chegarão em Free Fire na próxima atualização em 3 de junho de 2020. Medidas anti-trapassas, essa foi a mais pedida por todo mundo, né? Desde abril temos refinado a busca e detecção de contas trapaceiras e suspendendo o ambiente do jogo. Não pretendemos parar por aí. Nesta atualização estamos adicionando um novo sistema de detecção de trapaças para garantir que essa prática desonesta não aconteça no nosso querido Free Fire. A equipe de desenvolvedores gostaria de lembrar que todos nós temos uma política de tolerância zero contra parceiros. Para mim isso aqui é papo. Isso aqui é por causa que todos os jogadores estavam renteando na arena, indo lá no Play Store e dando só uma estrelinha, fazendo atualização de uma estrelinha. E foram obrigados a fazer, porque não queriam gastar contra squad. Temporada 1 da ranqueada, o começo da temporada começa dia 4 de abril. Mesmo na pré-temporada vocês nos enviaram inúmeros comentários sobre melhorias para a temporada 1. Nós ouvimos e incorporamos várias dessas sugestões para melhorar a experiência de todos. O que significa que estamos implementando os mecanismos para lidar com os jogadores ausentes, limitando a duração das granadas e, mais importante ainda, apresentando... Esse aqui é o pessoal que fica chorando, sabe? Chora, chora e morri para a granada... Centro da mira. Isso aqui é interessante, ó. Disponível em todos os modos, o novo centro de mira disponível nas configurações. Nesta atualização, nós ajustamos o tamanho e a cor do centro da mira. Dessa forma, será mais fácil ter certeza de quem está mirando no inimigo. Experimente ativando as novidades nas configurações. Purgatório. O mapa vai voltar de novo para as ranqueadas normais. Ajuste na abertura do mapa. Depois de receber muitos pedidos de vocês, resolvemos trazer o Purgatório de volta ao modo clássico. Nos contem como vocês vão matar essa saudade. Removido, Purgatório, hora do rush. Purgatório disponível no mapa clássico. Ah, isso aqui é importante, pessoal. Isso aqui, ó. Era que todo mundo, quando acionava o radinho lá, né? De via safe. Ah, é só aquele que ativava que sabia. Agora a sua equipe todinha pode saber onde é que está o centro do mapa, entendeu? Isso aqui é bacana. Isso aqui foi uma atualização legal. Mecanismo de compartilhamento atualizados. Sempre foi difícil compartilhar com os companheiros de equipe a nova zona segura que a caixa de informações estava te passando. A partir de agora, essa informação será automaticamente sincronizada com a sua equipe. É o que eu falei, né? Olha a VSS. Eita, porra, essa arma aqui, ó. Show de bola. Adoro essa arma aqui, né? Chega bem silenciada. E agora ela vem com maior dano ainda. Eita, desgraça. Isso aqui é desgraçada, mano. O efeito de desgraçamento da VSS foi ligeiramente ajustado de acordo com o nosso plano original. Estamos a deixando um pouco mais poderosa para se tornar uma arma mais viável para o cenário competitivo. Maior dano de desgraçamento. Eita, caralho. K98. Bora ver. Maior duração entre os tiros. Ah, é por causa que é a Hakuda, né? A K98, em conjunto com seu acessório avançado, era um pouco forte demais. Quando os jogadores dominavam o mecanismo, estava tirando um pouco dessa velocidade para impedir os jogadores de atirar rápido demais com a K98. Tempo para escolher a mira depois de atirar. 30%. Eita, porra. Inalador. Ah, essa aqui é a nova arma. Não achei muito boa, não. Essa nova arma está disponível já no modo avançado do Free Fire. Contra Squad, já está disponível. Desde que lançamos a arma de gel, começamos a receber mais pedidas por novas armas de contra-atacar. As paredes de gel. Nesta atualização, trouxemos esse novo riff com dicas especiais de balística para reduzir o poder da parede de gel durante a partida. A M82B. Não será tão forte como a WM, mas será um dano consistente. A parede de gel e jogadores que se esconde atrás dela. Ela atravessa o... Você marca o cara com a mouco e você dá tiro através do gel, atravessa e pega no cara. SKS. Dano, cadência de tiro e aumento da penetração de armadura. Esse aqui é só para quem usa emulador. SBD. Dano e aumento da penetração de armadura. Todas as armas estão ficando racuda. Estão tirando os hacks e distribuindo nas armas. Agora essa aqui. Diminuição do alcance e do dano mínimo. Pô, essa aqui já está ruimzão. Essa M1887 já está ruimzão, né? A 12 nova. Ela vai diminuir, vai ficar mais ruim ainda. Nós tomamos algumas ações em relação a M1887. Mas claramente não foi o suficiente. A M1887 estava muito desbalanceada em relação às demais espingadas. Portanto, estamos mirando um pouco da sua força. Te retirando um pouco da sua força. Não precisam se preocupar. Nós não reduziríamos o dano mínimo desta arma. Assim, acertar dois tiros seguidos de perto e continuar mortal. Mas também só se for bem perto mesmo. Porque a bicha já está ruim. Alcance do dano e diminuir do dano mínimo em M14. Não interessa muito. Não interessa também muito. Bora. Ah, esse aqui é importante. Troca de habilidades ativas. Isso aqui vai ser a habilidade do Alok. Para se poder usar na personagem feminina. Se até os pets conseguem, por que não eu? Vocês pediram e nós atendemos. Agora vocês podem equipar atividades ativas em outro personagem. Desde que eles tenham nenhuma habilidade ativa equipada. Lembre-se, uma habilidade ativa por personagem. Icones de ativação de habilidade disponível em todos os modos. Uma das maiores reclamações que receberam as habilidades dos personagens foi do que é difícil saber quando a habilidade foi ativada. Estamos adicionando este mecanismo para que os jogadores possam entender quando a sua habilidade estiver ativada. Icones de habilidade passiva irão brilhar quando forem ativadas. Ah, entendi. É por causa de quando... Não dá para saber, né? E como tem um iconezinho embaixo, tem um iconezinho lá das habilidades. Por exemplo, do Alok, da Kelly. Que aparece lá a meninazinha correndo. Ela vai ficar brilhando agora. Novo personagem, o Wolfrar. Disponível no Free Fire em 3 de junho. Já imaginou um extreme? Ah, isso aqui, quanto mais gente fica te observando. Isso aqui é bom quando está jogando classe. Isso aqui foi feito para... Para quem é o YouTube. Novo pet Falcão. O que mais? Ilha de treinamento. Isso aqui não são muito interessantes. É isso aí, galera. 31 novidades. Boa, muito boa. Free Firemania. Acesse lá o canal. Free Firemania. E deixe o like.